Olá amigos, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos vocês para o culto da restauração que acontece no Templo da Assembleia de Deus no bairro São Luís, todas as quintas-feiras a partir das 19h e você sem dúvida será muito abençoado, sua vida pode ser restaurada e a sua família também venha participar conosco desta bênção, com certeza você será enriquecido pelo favor de Deus venha para o culto de Quinta, sua presença será indispensável e Deus tem uma palavra para você Igreja do São Luís, lugar de crente feliz venha participar do culto de Quinta, você será muito abençoado venha para o São Luís, lugar de gente feliz venha no clube de vinte e receba a sua restauração venha participar do momento da restauração, na quinta-feira tenho certeza que o senhor hoje vai se falar com você também Olá pessoal, sou o presbítero dele aqui no bairro São Luís estou fazendo um convite especial para você estar conosco no culto da restauração, todas as quintas-feiras, aqui no bairro São Luís no culto de Quinta, na Assembleia de Deus do bairro São Luís é uma bênção, venha participar eu sou a Tésia eu sou a Priscila e eu sou a Natália no culto de Quinta, nós estamos aqui venha você também se me lembrar, não te encontremoral, entendo que nós irei, quem tenha vier o Oze abre-se o mar Renate amarei tua defesa, tua meu sua presença tem que ver Oh, 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 abre-se o mar Eu dançarei toda a vida santo em sua presença